E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta segunda-feira. Deputados federais também reclamam da atuação do Ibama. Não só o empresariado anda insatisfeito com o Ibama. Parlamentares ouvidos pelo Novo Jornal também criticam a forma como o órgão tem agido no Estado. Calamidade não garante recursos na saúde pública. Oito meses após o decreto estadual de calamidade pública, obras e ações planejadas não foram contempladas. Para presidente da Marne, RN pode sofrer intervenção federal. STF determina que o governo do Rio Grande do Norte realize o repasse integral do duodécimo ao Tribunal de Justiça. Médicos de fora começam a chegar. Esta segunda marca a chegada de 18 médicos estrangeiros que vão atuar no programa Mais Médicos no Rio Grande do Norte. Sistema governista terá três candidatos a deputado federal. O sistema governista municipal caminha para ter três opções de candidatos à Câmara dos Deputados. Abandono até na morte com problemas estruturais. Cemitérios de Mossoró sofrem com depredações e falta de espaço. Mariana, diferente de empresas privadas, o setor público tem uma legislação muito extensa sobre os seus procedimentos. Em condições normais, para se contratar uma obra ou um serviço, tem aquele processo de licitação, uma publicação do edital, a escolha da empresa vencedora, depois a assinatura do contrato, conseguir os recursos. Tudo isso demora alguns meses diante dessa burocracia extremamente exigente da contratação do serviço público. Em condições normais, às vezes passa mais de ano para se concluir um processo desse. Mas tem uma excepcionalidade, que é quando, em função de uma adversidade climatológica ou qualquer outro tipo de causa mais abrupta, se tem uma situação em que se diz emergência, calamidade. A saúde pública aqui no Rio Grande do Norte, a tribuna do Norte de ontem está destacando, não está conseguindo os recursos a tempo e a hora, mesmo estando há muito tempo em estado de calamidade. A saúde pública do município de Natal, desde novembro do ano passado, também está em estado de calamidade. E se nós olharmos um pouco mais para trás, em 2009, Natal esteve em estado de calamidade por conta das chuvas daquele ano. Em 2010, 2011, depois entrou em estado de calamidade. Estamos em 2013, essa situação atual, inclusive em alguns setores da Prefeitura de Natal, permite que sejam contratados serviços ou até obras sem a devida licitação por conta desse estado de calamidade. Mas, é estado de calamidade praticamente para não ter a licitação da forma tradicional, porque a liberação dos recursos e a execução das obras não faz muita diferença dessas que se arrastam há anos e anos. Então é preciso que as autoridades tenham aí uma força política, um apoio político, uma atuação junto aos órgãos que liberam esses recursos e até mesmo uma pressão da mídia, da sociedade, para que eles sejam efetivamente liberados, como garante a lei que, estando em estado de calamidade, dá para adotar esses procedimentos mais rápidos. Agora, sem o didim, sem a bufunfa, sem o dinheiro, aí não sai do canto. Aí, se eu quiser, saiba, se eu quiser. Obrigado.